Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, eu recebo muitos e-mails de vocês e mensagens através do WhatsApp e Direct Insta pedindo informações do meu curso de mandarim. Então, a espera acabou. Eu tenho uma ótima notícia para vocês. Eu decidi dar uma semana inteira de aulas gratuitas para ajudar vocês a aprenderem mandarim de uma forma simples e efetiva. O evento será chamado Semana Aprender Chinês, que vai acontecer no dia 2 a dia 6 de março, de segunda a sexta, primeira semana de março, dia 2 a dia 6 de março. E é 100% online e gratuito. Você que já me conhece, que já me acompanha por tanto tempo, que já sabe o meu método de ensinar, então não vai perder essa, né? Então, para participar é muito simples. No bio do meu Insta ou então na descrição desse vídeo, vai ter um link para você clicar e preencher o seu melhor e-mail e clicar no botão inscrever e pronto. E depois você só entra no seu e-mail para confirmar a sua participação, tá bom? Então, vai lá, clica no link, preenche o seu e-mail e não esquece, depois entra no seu e-mail para achar o e-mail para confirmar a sua participação, para garantir que você não perca nenhum conteúdo dessa semana tão legal, tá? Semana Aprender Chinês, que vai acontecer no dia 2 de março. Vai lá, clica no link, preenche o seu e-mail e a gente se vê no dia 2 de março. Zai ziian!